Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de futebol europeu, o dia de Premier League para vocês, Wolverhampton e Manchester City, eu vou fazer a análise completa deste jogo para vocês. Antes, rápido recado, ao final desse vídeo, dois cards aqui, um vídeo recomendado pelo YouTube, você clica e assiste ele na íntegra, porque você vai gostar muito desse vídeo, o YouTube te conhece e conhece o que a gente produz, então faz esse match entre a gente. Além disso, tem um outro card com o futebol europeu, então não só Wolves e Manchester City, mas outras partidas da Premier, da Bundesliga, da La Liga, também da Ligue 1, Liga Campeonato Português, também da Ligue 1, enfim, competições completas da Europa aqui no canal, beleza? Então você clica na playlist e também assiste tudo desse final de semana no Campeonato Europeu. Então bora lá para a análise. Novidade zero, né? A gente já pode parar o vídeo, brincadeira, fica aí até o final, tá? O que acontece? Por estilo de jogo temos um 46x62, vantagem completa do Manchester City. Por mando de campo, e isso obviamente no começo da competição faz com que a gente tenha menos dados nesse momento, ou o Wolverhampton vai pior, tá? Isso também interfere o adversário que pegou, o estilo do adversário, uma série de coisas que a gente não consegue mensurar nesse começo, e aí ele cai de 46x42 e o City, jogando fora de casa, cai de 62x60. Por que eu estou usando a expressão cai de 46x42 e 62x60? Por que esse estilo nada mais é do que o total das partidas de ambas as equipes, tá? Não é necessariamente o estilo do adversário que a gente estava analisando, por exemplo, no Brasileirão, por que a gente ainda não tem um conjunto de dados suficientes, tá bom? Então vamos agora a entender como tende a ser o jogo ao longo desse mando de campo, ou seja, o Wolves como equipe mandante e o City enquanto visitante, tá? Temos, obviamente, e aí é zero surpresa, né? Um City que passa mais a bola, progride mais em campo, recupera a bola mais rápido, tá? E aqui temos quatro pontos que são importantes. O detalhe muito importante para esse cenário é que na defesa o City vai muito bem, então todos esses pontos aqui o City, de fato, vai muito bem, ou seja, mantém a posse, recupera bem, também, quanto tá ali nessa parte de defesa, acaba protegendo via bloqueio ou defesa muito bem, o grande detalhe é que na hora de converter passe pra chute o City vai muito bem, mas na hora de converter chute pra gol, aí há uma queda. Ainda é vantajoso pro City? Ainda é vantajoso pro City, mas há uma queda, e isso é muito a diferença de mando de campo pra equipe do City, tá? City no Ed Hard joga muito bem, converte muito bem. Jogando fora de casa, acaba tendo uma dificuldade maior de conversão. Finaliza muito, mas ainda converte pouco, e isso pode ser um ponto importante pro jogo, porque não converter gol faz com que o adversário também vá ganhando esperanças ao longo da partida, tá? O que muda do Wolverhampton no total, a gente vai ver esse total em azul, pra jogar com o mandante? Onde que ele tem perdido esses pontos que a gente vem falando? Ele mantém, e a gente vai começar pelo que se mantém. Ele mantém a taxa de conversão, ele mantém os chutes, mantém passe e mantém progressão. Ou seja, em posse da bola, ele faz o que o modelo de jogo dele tá propondo, que é ter um baixo número de passes, uma progressão um pouco mais elevada, e aí conseguir mais ou menos a mesma taxa de chute e de conversão pra gol. Ou seja, tá dentro do que é esperado da equipe, seja jogando em casa ou jogando fora. O grande detalhe é que essas quedas do azul pro laranja, que vocês vão ver aqui na parte de defesa, então há uma queda na recuperação jogando em casa, há uma queda também nessa recuperação, há uma queda no bloqueio e há uma queda na defesa. O que isso quer dizer? Eu acabo tendo por vezes que subir a linha, principalmente jogando contra adversários difíceis em casa, e tendo que fazer isso, eu tenho dificuldade de recuperar essa posse, então o adversário consegue trocar bem passes, e também acaba tendo dificuldade em bloquear e, por consequência, defender isso na ação do goleiro. Então acaba diminuindo a capacidade defensiva do Wolves, e aí é onde ele perde o overall ali que a gente viu na tela inicial. Já a equipe do City, a gente vai ver em azul o geral. O que acontece quando joga fora de casa? O que acontece é o seguinte, você tem uma manutenção do bloqueio, nessa parte central você tem a manutenção, e você tem uma queda da defesa, quando joga fora de casa. O que isso significa a primeira parte? Para a gente poder entender a análise. Quando a equipe do City vai jogar, ela acaba subindo essa pressão, e o adversário consegue encontrar mais fácil os contra-ataques. Quando não para no bloqueio, que é o habitual, acaba tendo uma situação mais clara de gol, ou seja, sai mais cara a cara com o Ederson do que sairia normalmente jogando no Etihad. Então você tem uma queda das possibilidades de defesa do goleiro. Já a recuperação, jogando fora de casa, aumenta a velocidade em relação ao total, aumenta a progressão e aumenta a passe. Iago, aumenta tudo isso? É um bom sinal? Depende. Depende pelo seguinte, aumentar isso daqui é ter mais posse de bola, é recuperar mais rápido e trocar mais passes. Finaliza muito? Finaliza muito. Finaliza mais do que o comum. O grande detalhe é que tem uma queda brutal da taxa de conversão, ou seja, você finaliza até mais vezes, mas esse finalizar não é nem de perto o tão efetivo que era finalizar menos vezes, mas com uma maior taxa de conversão. Ou seja, é nesse cenário, por exemplo, a gente já viu isso na temporada passada do City, é nesse cenário que há uma queda de produção do Haaland, é nesse cenário que há uma queda de produção das finalizações, geralmente são finalizações de média, longa distância, ou finalizações mais à lateral da área, e acabam não gerando tanto perigo. O que a gente pode entender desse jogo? Indo para uma parte mais final aqui desse vídeo. Vantagem do City. Independente do cenário, vantagem do City. Mas é bom lembrar que é um City que jogando fora de casa permite um pouco mais o adversário a finalizar na sua meta e que tem dificuldades em criar gol. Ou seja, nesse cenário, um primeiro gol do Wolves pode ser que dê uma esperança pelo menos de caminhar desse favoritismo absoluto do City para um possível empate. Se o City faz o primeiro gol, o Wolves não tende a fazer tantos gols assim, ou seja, você tem aí sim uma vantagem tremenda do City que ele vai ampliando provavelmente ao longo do jogo. Tá bom? Então esse é o cenário que a gente vai ter nesse confronto. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.